Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Um Lugar ao Sol, capítulo 106. Noca vê no jogo de cartas uma pessoa nova na vida de Lara. Rave revela a Aníbal que não está apaixonado por Tayane. Ana Virgínia fica chocada ao saber durante a sessão de terapia com Breno que o fotógrafo passou a noite com Júlia. Ana Virgínia demite Júlia. Edgar e Júlia se reencontram no grupo de alcoólatras. Incentivado por Júlia, Edgar deixa um recado no celular de Cecília dizendo que gostaria de rever a filha. Stephanie liga para Christian Renato exigindo um novo encontro entre eles. Roney ameaça Stephanie.